Você me liga duas horas da manhã Querendo outra chance pra tirar o seu batom Mas já me cansei das suas amadinhas Já estou cansado das suas mentiras Tá explicado o porquê você está solteira É porque você só faz besteira Mas sabe que depois da balada me procura Pra mais uma noite de loucura Você me liga de madrugada Vai pra minha casa e finge que não deu nada Me fala o que quer com meu coração Porque ele está cansado de viver na solidão Você me liga de madrugada 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 Mas eu sinto que você que tem Eu te dou